Música Bem vindos a mais um choque do preço especial No programa de hoje eu quero apresentar mais um encadernado da Salvat Um daqueles clássicos da Marvel E esse encadernado é um dos últimos, né, já na sua reta final Pra encerramento dessa coleção A não ser que venha uma nova expansão Mas pelo que eu tô acompanhando A gente tá acompanhando no Facebook e outros fóruns Parece que a parte dos clássicos vai terminar mesmo no próximo volume Mas eu tô falando, por enquanto, dos Vingadores, a saga de Korvac Pelo tamanho, essa é uma das edições mais... De melhor custo-benefício Aqui a gente tem as edições americanas Thor Anual 6 Vingadores, né, The Avengers 167, 168 E das 170 a 177 Todas elas, de uma forma ou de outra, vão estar dentro de uma grande história Que é a saga do Korvac Mas é uma forma um pouco diferente do que a gente conhece atualmente Pra começar, são vários artistas trabalhando O roteiro principal é do Jim Schueter Mas outros roteiristas participam e são vários desenhistas Embora eles mantenham um certo padronamento no traço Não dá nem pra perceber que são desenhistas diferentes Mas a gente tem o Jorge Pérez, o Albucema, o Bill Mantlo Tom Morgan, David Michelini E não dá nem pra perceber que muda o autor de uma edição pra outra Bem, aqui vocês estão vendo esta Essa aqui já é outra edição E aqui você vai passando as páginas E todos esses autores estão trabalhando Estão trabalhando juntos Bem, pra começar o termo saga Que foi dado depois, bem posteriormente Acredito que só nos anos 90 Esse nome tenha sido denominado Para esse arco do Korvac Ele pode trazer algumas interpretações errôneas O que a gente conhece por saga atualmente É um grande arco Ou edições especiais Que vão contar uma história só Pode ter mini-plots Soltos no decorrer do No decorrer das edições Mas ele tem uma história principal Na saga de Korvac Em todas essas edições O Korvac, ele aparece Só de forma bem lateral Bem tangencial Aos acontecimentos dos Vingadores Basicamente, são os últimos 3 Ou 4 edições Dessas 12 Quase 12 que tem aqui Que realmente tem a ver Com o Korvac Tem a ver Especificamente com o Korvac A ideia de saga Ela é bem mais Vai chegar mais nos anos 80 Com guerras secretas Tem a crise nas infinitas terras Na DC Ou um pouco antes Na própria Marvel Teve o torneio dos campeões Mas saga mesmo Como a gente conhece É mais pra isso E não tanto A saga de Korvac Que não passa de um De um run De uma série De edições Ao longo do ano de 1977 Da revista dos Vingadores Ainda que Tem mais uma edição do Thor Que é a que dá início A toda essa A toda essa história A gente tem uma apresentação Do personagem Que aparece Aqui na revista do Thor No manual do Thor É o primeiro contato Que a gente tem com o Korvac Mas ele mesmo Já indica Ele conta a sua origem E fala que No século XX Ele enfrentou o Doutor Estranho Esse grupo Que o Thor Entra em contato Os Guardiões da Galáxia Originais Completamente diferentes Do que a gente conhece hoje Eles estão Localizados no ano 3000 E Já teve referência a eles Nos filmes Dos Guardiões Que são No segundo filme Dos Guardiões da Galáxia O grupo Liderado pelo Sylvester Stallone Aquele grupo Interpreta Os personagens Que são Os Guardiões Originais E dentre eles Um dos Guardiões Que a gente conhece É Esse Carinha aqui Com o Moicano Que é o Yondu Bem diferente Do Yondu Que a gente conhece No filme dos Guardiões Mas é só uma referência Outra referência legal É que quando eu comecei a ler A história Depois de ter assistido O filme dos Vingadores Essa cena Ela remete diretamente A duas coisas Ela é uma homenagem Ao encontro A forma como foi O Capitão América Foi encontrado Pelos Vingadores Nos primeiros números Nos anos 60 Mas ela foi utilizada Agora no filme dos Do Da No novo filme dos Vingadores Que é o Guerra Infinita Que logo no início Do filme O Thor Ele vai ser Ele vai se juntar Com os Guardiões Por causa de um evento E tal Logo nos primeiros minutos Do filme E essa cena Representa bem isso Como eu disse São outros Guardiões Mas o encontro Dos Guardiões Com o Thor Funciona da mesma Nos mesmos moldes E isso acho que foi muito legal Só para mostrar um pouco Como os roteiristas Pelo menos Eles têm Eles conseguem Buscar Pinsar Vários momentos Do universo Do universo dos quadrinhos Para esse Para os filmes Enfim Voltando para a saga Do Corvac No decorrer das histórias Os Vingadores Eles estão enfrentando O Ultron Vão enfrentar Um 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 vilão Do Namor Que seria Parceiro Ou pelo menos Um dos Minions Super poderosos Do Atuma Aqui a gente tem Até o Porco Espinho Numa versão Que eu nunca tinha visto Do Porco Espinho Estou acostumado com ele Atualmente Na revista Da Mulher Aranha Agora de 2017 2018 E aqui ele parece Um daqueles bichinhos Que a gente encontra Nas Florestas Do Diablo E E outras Aqui é uma das histórias Que vão ser Bem impactantes Com a esposa Do Ultron E todas elas Estão dentro Do que Convencionou-se A chamar Saga De Corvac Eles estão enfrentando O Colecionador Também Que é um Um dos anciões Do Universo Bem, enfim São várias historinhas Que estão Estão seguindo Tem o Harry Peter Que é um conselheiro Um cara do Conselho Nacional De Segurança Que vai Vai tirar todas as As ligações Dos Vingadores Com o governo O Homem de Ferro E o Capitão América Estão num atrito Muito forte Em questão de liderança Mas Diferente do que acontece Atualmente Ou mesmo Da Guerra Civil E tal É um atrito Meio estranho Pelo menos pra mim Porque eu não estou Acompanhando Nem as revistas Do Capitão Nem do Homem de Ferro Muito menos Dos Vingadores Desses anos 70 Então Eu Posso falar muito pouco Sobre essa Animosidade Entre eles Mas ela existe De uma forma Que me Me causou estranhamento Lendo só Só essa saga Mas enfim A história Se desenvolve Nesses vários núcleos Nessas Várias historinhas Com o Corvac Aparecendo Em um quadrinho Ou outro Desenvolvendo Os planos dele Se apaixonando Por uma Por uma mulher Que no fim Ela tem Também Um outro Envolvimento Uma outra História Por trás dela E Diversas coisas Tentando Não falar muito Sobre a história Pra quem quiser ler Mas pra mim A história Não cativou Eu não Não curti Assim Eu nunca gostei Muito dos Vingadores Nunca acompanhei Muitos Vingadores Mesmo atualmente Claro que a gente Tem que contextualizar Nos anos 70 É uma história Um tanto Cansativa Ela Por ser muito Muito verborrágica Tem muito texto Textos Innecessários Que não Compõem a história Mas são Elementos Que são colocados Só pra colocar O pessoal falando Tem um momento Que o fera Fala em latim Com um personagem Porque sim Só pra mostrar Que ele sabe Falar latim Ou alguma coisa Assim São coisas Que pra mim São bobas Desnecessárias E só pra fazer Um paralelo Assim Eu não gosto Eu não gosto Do desenvolvimento Dos Vingadores Mas Mesmo tentando Contextualizar ele Dentro dos anos 70 Mas eu gosto De outras histórias Dos anos 70 Outras histórias Da Marvel Mesmo Dos anos 70 Pra não ficar Tão longe Querendo falar De outros De outros personagens De outras Produções Que Têm Qualidades Diferentes Eu Gosto muito Do Thor Dessa época Histórias Do Doutor Estranho Histórias Do Nick Fury E outras Que inclusive Saíram aqui Aqui no Brasil E mais recentemente Pela Salvat Alguns Eu já fiz Eu já fiz vídeo Mas A parte Dos Vingadores Realmente É Excessivamente Explicativa Eu acho chata Relações Num Num curtir Num Não foi Eu acho que ela foi Cansativa E pouco satisfatória No fim A gente tem Esse embate final Com o Korvac Nessas Últimas 3 4 edições No terço final Do Encadernado E aí A gente tem Conclusão da história Enfim Eu descobri Referências interessantes Que foram utilizadas Nos filmes Do universo cinematográfico Mas Acabei me frustrando Por essa História Que eu tinha Criado uma expectativa Porque eu ouvi Falar Bastante Sobre Sobre ela E acabei Não gostando Ainda assim Ela custa 42,90 Quem se interessar Acho que vale a pena Ir atrás É uma saga clássica Uma saga É um arco Uma história clássica Do universo Marvel Que quem gosta Dos Vingadores Quem quer acompanhar E conhecer Esse momento Do final Dos anos 70 Talvez Seja interessante Então é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acham Dos Vingadores Dessas referências Desses elementos Pensados Ao longo dos anos Da história Da Marvel E sendo colocados Nos filmes Do universo Marvel E comentem aqui Se vocês gostam Dos Vingadores Dos Vingadores Dos anos 70 E dessa saga De Korvac Que foi lançada Recentemente Agora Pela Salvat Mas que já tinha sido Lançada no Brasil Em formatinho E tal Então comentem aqui Pra gente conversar E me falem Desses outros elementos Que vocês gostam Desses personagens Dessa época Então é isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Bons quadrinhos